Por volta das 23 horas e 35 minutos, policiais militares compareceram em uma residência na rua Onyx, conjunto diamante azul, onde a solicitante de 33 anos relatou que seu marido, Kleber Vicência de Araújo, lhe agrediu com socos na cabeça e, em seguida, derrubou-o no chão e passou a sufocá-la, como tentando matá-la. Após, quando ela conseguiu se livrar do agressor, ela acionou a polícia e seu marido evadiu da residência, deixando ela no local com ferimentos no braço direito. Diante dos fatos, os policiais fizeram uma busca e a equipe Rotam estava em apoio e logrou o êxito, localizando o marido agressor. Daí a polícia foi lá, só tirou eu da casa e falou se eu queria representar, eu falei que não. Oi? Não, eu moro lá na rua Onyx, 232. Lá onde estavam meus documentos é a casa da minha mãe. E hoje ele só segurou a senhora para a garganta. E me sufocou e machucou o meu braço, me jogou por tudo, quebrou tudo o berço, me bateu com o pau na cabeça, que ele tinha um monte de azul. E ele falou que a hora que ele sair daqui, ele vai me matar, vai matar toda a minha família. Ele falou que é só ele sair daqui, ele vai acabar com a minha família, vai acabar comigo, acabar com tudo. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma via de fato de casal, a Maria da Penha. Aí chegamos no local, o marido já havia se evadido, mas havia a terra da Rotanha apoio, abordou o mesmo. E diante da manifestação na David, querendo representar contra o mesmo, foi dado voz de prisão mesmo, encaminhado a DP para ser lavrado o fragante. Segundo ela, o marido dela tem ciúmes da mesma, e no dia de hoje foi um amigo dele lá, assistiu o jogo, tomaram uma cerveja, acho que foi meio embriagada, e começou a agredir ela por causa de motivo de ciúmes, derrubou ela no chão e tentou sufocar ela, conseguiu se livrar dele, se invadiu do local e ligou para a APM. É, sempre a vítima demora para representar contra o marido e acontece a situação que aconteceu hoje. É sempre que acontece esse tipo de coisa, a vítima acionar a APM ou registrar um BO contra a pessoa na delegacia civil, caso ela não queira acionar a APM no dia, para representar contra o cidadão, senão acaba acontecendo coisas piores sempre.